De volta ao programa da comunidade ao vivo, meio-dia em ponto, você continua ligando pra gente no 3307-3951, 3307-3952 são os nossos telefones, daqui até o final do programa a gente vai fazer o sorteio das cestas ótimo pra quem ligar e acertar a frase, viu gente? Gente, fica ligado aí que a gente pode te ligar aí se você deixou o seu número aqui pra gente hoje, pra nossa produção. Mas agora a gente muda de assunto e fala de polícia. Solta a sirene, Ricardo, e dois ônibus foram assaltados e pelo menos 40 pessoas foram feitas reféns hoje pela manhã, é isso mesmo. Quem acompanhou essa história de pertinho e vai mostrar pra gente é o repórter Bruno Fonseca, na tela do Agora. Olá Mariana, pois é, por volta das 4 da manhã de hoje, dois ônibus da linha de fretamento especial que fazem o transporte dos trabalhadores do distrito foram assaltados. Na ocasião, 40 pessoas foram feitas reféns, inclusive os motoristas. Nós estamos aqui no sindicato dos trabalhadores do fretamento especial e quem vai conversar com a gente é o presidente William Inocchi, o presidente do Sindicato Especial. Presidente, os assaltantes começaram ali na Cidade Alta em um transporte, em um ônibus, onde já estavam aí fazendo o transporte realmente dos funcionários. E em seguida eles fizeram toda a ação e depois renderam outro ônibus, não foi isso? Isso, né? A categoria mais uma vez foi surpreendida por mais dois assaltos nessa madrugada, onde os assaltantes, quatro meliantes, entraram no ônibus, renderam o motorista, fizeram os passareiros de refém, assaltaram todo mundo e já seguiram em busca de outro veículo. Lá na frente, no João Paulo, isso aí foi lá na Cidade Alta, eles já encontraram outro veículo lá na frente, trancaram, usaram o ônibus para trancar a outra rota, já entraram na outra rota e fizeram a mesma coisa, assaltaram os passageiros e o motorista. E um dos motoristas foi até espancado, ele está traumatizado, não quer dar entrevista, já pensa até em sair da empresa, já pensa até em pedir a conta, que é a quarta vez que ele foi assaltado. A gente vai agora, presidente, ouvir um áudio aí de um dos motoristas que foi aí, né, feito refém e foi assaltado. Vamos ouvir a indignação deste trabalhador. Entraram quatro vagabundos, quatro ladrões, assaltaram o ônibus, pegaram todos dentro do carro de refém, com muita violência, quatro armas e três facas. Fizeram ficar rodando na região da Cidade Alta, quarta etapa e Valparaíso. Aí a gente se deparou com uma outra rota da tema. Fizeram trancar o outro motorista, desceram do meu carro e foram para o carro do parceiro lá. Aí ficaram rodando também com ele lá. Em seguida, eu estava próximo àquela delegacia que tem no João Paulo, ali na estação do ônibus, eu corri para lá para avisar os caras. A delegacia trancada, passada ao cadeado, fechada. Três viaturas lá na frente, sem serventia nenhuma, tá? Com a delegacia que podia salvar ali a gente na hora, estava fechada com o cadeado e tudo. Aí liguei para o 190. Quando eu liguei para o 190 para pedir para o rapaz acionar o gigante, que daram todas as viaturas, o rapaz disse que lá não faz isso, lá só faz registrar a ocorrência do ocorrido. Então quer dizer que a gente está a mercê dos bandidos, que segurança a gente não tem. Uma delegacia que é para ficar aberta 24 horas a nossa serventia, fechada com o passado cadeado, a corrente, e as viaturas lá tudo parada. Já é a quarta vez que eu estou sendo assaltado aqui nessa região, e as autoridades não fazem nada pela gente. Está aí o motorista falando sobre o que aconteceu. Nós vamos conversar agora com o Davi Pereira, ele que trabalha há seis anos como motorista. Davi, você já foi assaltado pelo menos duas vezes nessa sua carreira. Nessa minha carreira. Tentaram, mas só que não conseguem. Então, o que eu faço? Eu mapeio as ruas, que são realmente intrafegáveis depois das quatro da manhã. Então, o que eu falo sempre para os amigos que estão vindo aqui, que trabalham nesse ramo, vamos prestar atenção nos caras que ficam na rua olhando e pegando o celular, olhando a hora que tu vai passar, entendeu? Porque eu já passei, eu fui um sufoco. Eles param, entram no ônibus, cacetam o cara. Meu irmão, o motorista ali é o primeiro que sofre. Vai pegando porrada até o final do assalto. O que aconteceu? Eles não satisfeitos, entraram. Primeiro o cara rende um, o motorista, os outros quatro entram, vai dando porrada nos funcionários, tomando o celular. O que não tiver, apanha do mesmo jeito. Então, eles não satisfeitos, pegam com a gente, fazem aquele sequestro relâmpago, vai trafegando até o ramal do Brasileirinho, então no ramal do Ipiranga. E abandonam a gente lá, de uma tal forma que, depois que ele pede para a gente descer do veículo, aí após a gente descer do veículo, ainda mete porrada. Então, agora o que eles querem é realmente a insegurança, Mariana. O projeto Rota Segura, que adota estratégias para coibir esses assaltos em ônibus aqui em Manaus, foi lançado nesta terça-feira pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. E a medida vai atender, primeiramente, rotas do transporte especial do polo industrial de Manaus, com o uso de tecnologias para evitar essas ações criminosas. Presidente, é isso que vocês querem, né? Isso. Tudo, qualquer ferramenta que a Secretaria de Segurança fizer, qualquer atuação em cima dos bandidos, para inibir o assalto, nos ajuda. O que acontece é que, até agora, nós não tivemos acesso ao botão do pânico, porque as empresas têm que aderir a isso aí. Tem um custo em tudo isso aí. Aí o governo do estado não quer arcar com custo, e a empresa também não quer, e nós ficamos à mercê dos assaltos. Então, nós queremos uma solução o mais rápido possível, pedimos segurança. Tá certo, então, muito obrigado pelas informações. A gente está aqui com alguns motoristas do transporte de fretamento especial. E é isso, Mariana. Agora a gente vai ficar aí na espera do projeto Rota Segura. O que eles querem é segurança. Eu volto com você no estúdio. Bruno Fonseca. Obrigada, Bruno Fonseca. Eles e todos nós queremos segurança, gente. Como é que um trabalhador sai de casa? É uma rota cansativa, né? Você entra no ônibus todo dia, eles normalmente saem na madrugada ainda, né? Passam o dia inteiro, muitas horas dirigindo, trabalhando, levam muitas vidas dentro dos ônibus. E aí, de repente, você se surpreende com bandidos que entram, e além de te assaltarem, ainda te fazem mal, porque eles estão espancando os motoristas, né? Eu conheço motoristas que já deixaram a profissão exatamente por medo, porque foram ameaçados, porque não aguentam mais serem assaltados, entendeu? É complicado. Hoje, emprego está difícil. O que eles fazem? Tem que largar o emprego, ficar desempregado. Por quê? Porque não conseguem trabalhar, saem de casa com medo, né? Saem de casa sem saber se vai voltar, se vai voltar ferido, né? Se vai voltar com trauma. A maioria está tendo trauma, né? Muita gente está deixando aí de trabalhar por conta disso. E os usuários? A população que sai de casa e precisa do transporte coletivo para ir ao trabalho, para ir à escola, né? Não tem como ir a pé, né? Muita gente não tem carro, depende do transporte coletivo. E aí, você fica à mercê. As pessoas não podem mais andar com o celular, tem que esconder a bolsa, tem que andar com dinheiro, pouco dinheiro, só para pagar a passagem de ônibus dentro da roupa, né? Isso quando não anda só com o cartão, né? Exatamente para não ser assaltado, né? E os motoristas perdendo os empregos por conta desses bandidos. Eu tenho certeza que a Secretaria de Segurança vai ajudar nisso aí, né? Já teve uma coletiva de imprensa para falar, inclusive, desse botão do pânico. É um projeto bem bacana, né? Assim que é acionado o botão, diretamente na Secretaria, lá no CIOPES, eles ficam sabendo que tem um assalto e já remanejam aí a viatura mais próxima. Mas a gente espera de coração que isso possa ser colocado em prática o mais rápido possível. É esse o nosso recado. Agora a gente vai para o interior do Amazonas. Doze horas, meio-dia e nove minutos. A gente continua falando de polícia, porque foi transferida na manhã de hoje para o presídio de Parintins, lá no interior do estado, uma quadrilha especializada em arrombar lojas e residências. Quem está com a gente, direto dos estúdios em Parintins, é o repórter Tadeu de Souza. Na tela, Tadeu. Alô, Mariana. Um grande abraço para você. Alô, amigos de Parintins que estão acompanhando agora em todos os municípios que chega o sinal da TV em Tempo SBT. Nosso destaque é policial. Coloque na tela, Camila, olha aí. Esta é uma quadrilha que foi transferida ontem para a unidade prisional. Tem mais dois menores que não podem ser mostrados, nem podem ser transferidos para o presídio, que integram uma quadrilha especializada em arrombar residências. A reportagem está na tela do agora. Aconteceu agora há pouco a transferência para a unidade prisional de Parintins, de Edna da Silva Pinheiro, 31 anos, a Japa, que Edson Cataque da Silva, 26 anos, do Cebola, e Ramon Andrade Menezes, 24 anos. Eles integravam uma quadrilha especializada em arrombar lojas e casas residenciais. Vão ficar à disposição da Justiça, né? O delegado está finalizando já o inquérito, vai ser entregue também à Justiça. E assim a gente fecha mais essa investigação com três elementos sendo recolhidos ao presídio. A quadrilha foi desarticulada e presa na última terça-feira durante uma operação das Polícias Civil e Militar. Todos os objetos dos arrombamentos estavam escondidos nesta residência, na rua Paraíba, bairro da Francesa, zona leste da cidade. O outro assunto que está movimentando a cidade de Parintins é o julgamento das contas do ex-prefeito de Parintins, Alexandre da Carbrais. Já dura duas horas e meia a sessão no plenário Raimundo Armada da Câmara Municipal de Parintins. O TCE encontrou inúmeras irregularidades. Esta é a primeira conta de Carbrais. Ainda restam mais três para serem julgadas pelo TCE e, é claro, também julgadas pela Câmara Municipal de Parintins. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza, trazendo todos os destaques de Parintins no interior do Amazonas. Que bacana, hein? Agora, gente, a gente vai falar agora de um caso que nem eu acreditei. Vocês aí em casa não vão acreditar o que aconteceu lá em Nova Olinda do Norte, né? Foi o Jackson Salvaterra, nosso repórter, que mora lá em Presidente Figueiredo, que trouxe esse caso. Olha aí as imagens. A polícia militar, a guarda municipal, prenderam Alquimarino Nunes. Olha aí o Alquimarino. Bota aí a cara dele, que esse cara é um artista. Alquimarino Nunes Pessoa, ele tem 27 anos e olha o apelido, ele é conhecido como Galinha, né? É ladrão de galinha mesmo, porque vocês não vão acreditar no que eu vou contar aqui o que ele fez lá em Nova Olinda. Ele roubou uma bateria de 150 amperes e 50 litros de combustível no flutuante, que a gente mostrou aí as imagens, que fica no rio Curupira. Tá aí o flutuante lá no rio Curupira. Roubou a bateria, roubou o combustível. Agora, olha o que aconteceu. O infrator, depois de cometer o delito, ainda foi vender o roubo. Sabe para quem, minha gente? Para o dono da bateria e do combustível. Ih, a casa caiu. A casa caiu. O cara rouba, né? Vai lá, rouba o combustível, rouba a bateria e ainda vai vender o roubo para o proprietário. Já pensou, hein, Ricardinho? O que aconteceu? O proprietário é óbvio, né, que reconheceu todo o material e ligou para a polícia. E aí a casa caiu, meu amigo. Alquimarino está preso no 47º DIP. Gente boa! Gente boa. Ladrão de galinha mesmo. Tinha que ser galinha o apelido dele, né, Ricardinho? Porque você roubar uma coisa e ainda aí oferecer para o próprio proprietário o furto do seu roubo, né? Você já pensou? Tu rouba a bateria, tu rouba o combustível. Aí tu vai lá e fala, meu amigo, está aqui que eu te roubei, que ele nem sabia que tinha roubado do cara. Olha aqui que eu vim te vender. Aí o cara fala, rapaz, isso aqui é meu. Tu vai me vender a coisa que é minha. Pelo amor de Deus, Alquimarino. Onde é que nós estamos, né? Está lá preso no 47º. Que papelão, os presos ainda vão errir da tua cara, viu? E a gente tem outra, outro caso que foi aqui em Manaus. Olha o que aconteceu. O cabra lá roubou a moto e o capacete de um policial. Roubou um policial. E o que que ele fez, o bonitão? Colocou, né? A gente está só relembrando, isso não foi hoje não. Foi aqui em Manaus, né? Já aconteceu, ele roubou um policial, roubou a moto e o capacete do policial. E o que que ele fez? Colocou o capacete para vender no OLX, pensando que estava arrebentando. Quem foi que viu o anúncio do capacete? O policial. É isso mesmo. Foi mais ou menos o mesmo caso aí do Alquimarino. O policial olhou no OLX e falou, opa, esse foi o capacete que me roubaram. Tu já pensou? E aí, o que que ele fez? Combinou lá com o infrator que queria comprar o capacete. Como acontece no OLX, combinou lá o ponto de venda e tal. Quando chegou lá, prendeu o cabra, meu filho, em flagrante, com o capacete roubado na mão. Roubar o próprio capacete. E ainda, né? E ainda, vender para o proprietário? Não, não dá. Pelo amor de Deus. Olha, é muito sem noção, viu? E a casa caiu para os dois. Tanto para o infrator aqui de Manaus, quanto para o Alquimarino, que está aí, no 47º. Foi roubar o combustível e a bateria. E ainda teve a cara de pau de vender para o proprietário. Aí, foi preço. E a casa caiu também, minha gente. Sabe para quem? Para esse que eu vou falar agora. A polícia prendeu Alexandre Ponte Souza. Ele tem 20 anos de idade, para variar, por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte legal de munição e uso restrito, tentativa de homicídio. Quem tem as informações sobre esse caso agora é o Bruno Fonseca. Está na tela. Pois é, Mariana. Policiais aqui do 7º DIP conseguiram prender Alexandre Ponte Souza, de 20 anos. Ele faz parte de uma quadrilha que é responsável ali, que era responsável por cometer roubos na zona sul da capital. A polícia conseguiu aqui, ó, prender junto com o Alexandre, tablet, celular, uma quantidade de maconha, balas intactas. Mariana, só para você ter uma ideia, ele, como eu acabei de dizer, ele é um dos responsáveis aí por cometer roubos e assaltos na zona sul da capital. A gente vai conversar agora com o delegado titular aqui do 7º DIP, André Sena. Delegado, desde abril você já vinha investigando essa quadrilha, né? Três ainda estão foragidos. Isso, perfeitamente. No mês de abril eles cometeram vários assaltos aqui na região. E nós começamos as investigações e quando foi ontem nós conseguimos obter uma informação que esse grupo estaria atuando lá no Beco da Bomba, no Educandos. O 7º DIP, juntamente com a Seccional Sul, nós nos reunimos e fomos até o local. Eles não estavam mais nesse local onde nós obtivemos a informação. Eles estariam agora no Mestre Chico, que é uma invasão, que é um prosamin perto ali da cachoeira. Na cachoeirinha. Fomos até lá e eles perceberam a nossa presença. Então, me prenderam fuga com o carro. Houve perseguição. Quando foi ali próximo a Ramos Ferreira, eles ultrapassaram o sinal vermelho, colidiram com dois carros e começaram a atirar na polícia. Desceram do carro. Uma troca de tiros aí, né, doutor? Sim, mas eles atiraram na polícia. Eles desceram, me prenderam fuga e nós continuamos a perseguição. Quando, mais ou menos umas 16 horas, nós conseguimos identificar que eles estavam no final da Rua Barcelos. Nesse momento, a gente estava com o apoio da Polícia Militar, Seccional Sul e 7º DIP. Identificamos a casa e fomos até lá. Quando nós chegamos no local, nós fomos novamente recebidos com tiroteio, com vários tiros. Houve troca de tiros, três conseguiram fugir e o Alexandre ficou para trás. Após as diligências, a gente conseguiu voltar até o carro e nós encontramos várias munições, entorpecentes. Inclusive, esse colete, né, doutor? Ele usava nos crimes esse colete? É provável. Foi encontrado no carro, esse colete balístico, né? Esse carro que a gente está vendo agora é um carro roubado? Não, não é roubado. Nós não temos essa informação precisa. Mas não é roubado. Você está adulterado? Não, mas não é roubado. Eles praticavam assaltos com esse carro no carro? Isso, perfeitamente. Agora, doutor, só para a gente encerrar aqui a nossa participação, o Alexandre, ele está envolvido em outros crimes? Além desses assaltos, está envolvido em algum outro homicídio? Ele faz parte de uma outra facção? Sim, ele responde a dois processos na justiça, já com condenação. É foragido do sistema prisional e há suspeita, sim, que ele é envolvido com vários crimes aqui na região. Então, é... das diversas espécies, homicídio, assaltos, né? Essa é a situação dele. Tá certo. Então, a investigação continua atrás das outras pessoas envolvidas? Claro, com certeza. Muito obrigado. André Sena, delegado titular aqui do 7º DIP. O Alexandre foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de munição, do uso restrito e tentativa de homicídio. A gente teve uma conversinha com ele. Vamos ver. Alexandre, tu faz parte de alguma facção de algum outro... de alguma outra parte, de alguma quadrilha? Não, não sei. Obrigada. Não tem nada a falar? Não? Tá com algum medo? Aí, o Alexandre, ele foi aí preso pela polícia, né, Mariana? E agora vai pagar pelo que ele fez. Eu boto com você no estúdio. Tá certo, Bruno Fonseca, que tem que pagar mesmo e ainda tenta esconder o rosto, mas nosso cinegrafista vai lá e mostra, né? Porque pilantra tem que ser mostrado. Vem comigo aqui, que a gente vai falar de coisa boa. Olha aí, as cestas, ótimo. Você continua ligando pra gente que no próximo bloco eu vou te ligar ao vivo e você vai dizer alô? Claro que não. Não, né, Ricardinho? Economia com qualidade somente nas cestas, ótimo. É isso que você vai responder quando eu te ligar ao vivo no próximo bloco. A gente agora vai com fotos do WhatsApp dos nossos telespectadores no intervalo comercial e voltamos já, já. Não sai daí. Tchau. 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 Tchau.